Com mais uma dica de culinária para a sua ceia de Natal aqui no Jornal Inhaguera. Hoje a gente vai falar sobre uma receita, você que não decidiu ainda, né? Essa sugestão é bem apreciada no sul do Brasil e no sul do Tocantins. Muita gente mantém essa tradição ainda. É a galinha de casaca, bem fácil de fazer. Veja aí. Se tem que ter ave na ceia de Natal, por que não um franguinho? E esse aqui é pra lá de incrementado. Pra receita você vai precisar de 6 coxas e sobrecoxas, 150 gramas de manteiga com sal, 450 gramas de farinha de rosca, 250 gramas de queijo ralado e tempero a gosto. Depois que você cortou a coxa e a sobrecoxa, dividiu as partes, você tempera com o tempero do seu gosto, tá? O que você gostar de colocar na carne do frango, você use. Aí o que você vai fazer? Você vai deixar curtir um pouquinho aí, no mínimo, uma hora, uma hora e meia, pra pegar bem o tempero, tá bom? Aquele queijo que você colocou aqui, você vai misturar com a farinha de rosca, pra quê? Pra gente poder empanar. Agora você pega aquela manteiga e leve pro fogo, né? Pra que a gente possa besuntar a coxa sobre coxa, pra que ela fique bem úmida. Frango já temperado, né? Já tá bem... Ficou aqui umas duas horas curtindo na tempera. É só deixar ele ficar bem úmido na manteiga. Depois que você passou na manteiga, você coloca em cima daquele queijo que tá misturado com a farinha de rosca. Basta você só deixar a margarina penetrar um pouquinho na coxa ou na sobre coxa, né? É um minutinho só aqui, ó. Já tá pronto aqui, ó. Você vai... É... Deixar bem... Bem... Com a farinha. Não precisa untar a forma, por quê? Por causa da manteiga aqui, fica crocante. Você pode... É... Acompanhar com... Um purê de batata, um arrozinho, uma maionese, né? Agora o próximo passo é levar pro forno mais ou menos uns 40, 45 minutos. E eu vou te falar por que galinha de casaca. Esse frango aqui, ele é feito no sul do país e como lá faz muito frio, né? Então, é como se você estivesse vestindo o frango. Por isso a galinha de casaca. Então, olha só, tudo pronto. Então, não gastamos nem uma hora, desde o tempero do frango, até chegar a esse ponto. E serve seis pessoas. Como você pode acompanhar, um prato muito rápido de fazer com ingredientes de baixo custo, delicioso. E que depois desse toque aqui, ó, na decoração, vai bem em qualquer mesa de Natal. Então, vamos lá.